Penitenciária Estou pagando culpas alheias O que quer dizer com isso? As digitais que encontraram na chaminé Eram minhas Não nego Porque eu ensinerei o cadáver da Tomasa mas Repeti até cansar que... Que não a matei Foi a Dona Bernarda Sim, eu já ouvi essa versão mas... Compreenda que... Por mais malvada e perversa que seja Nunca acredite que minha vó pudesse assassinar alguém Pensei que fosse somente uma estratégia da sua defesa Senhorita Eu quero ser padre Por isso estou aqui Para pagar minhas culpas Para cumprir minha dívida Minha dívida com a sociedade E jamais conseguiria... Mentindo Ou até culpando outra pessoa Então é verdade Minha avó matou a Tomasa? Sinto muito por... Destruir... A imagem que tem da sua avó mas... Eu já disse... Essa mulher que diz... Agir em nome de Deus... É a encarnação do maligno Quer saber... Tudo o que ela fez? Sim... Preciso saber de tudo Para poder me defender e defender meu pai Saiba... Que há coisas que provavelmente... Lhe causarão horror Mas para poder enfrentar um inimigo... Primeiro temos que conhecê-lo Ela matou Tomasa com uma pancada Não posso acreditar que a mãe de um padre seja capaz de tanta maldade Por isso sempre é prevenir sobre ela Por isso minha insistência de... De ficar perto da senhora para... Para que ela não pudesse machucá-la Mas... Estive prestes a conseguir várias vezes como... Como um incêndio Um incêndio no primeiro edifício onde eu morava Sua intenção era queimar todo mundo vivo Foi o que fez com meus pais Ela queimou seus pais vivos? Ai... Ai meu Deus Estou horrorizada Senhora... Sinto muito, não... Não era a minha intenção Não falarei mais Continue... Por favor Dona Bernarda... Ela os queimou Porque... Porque meu pai a enganou A deixou grávida A abandonou Mas existe uma coisa Há algo que tenho que dizer Uma coisa que a senhora tem... Tem que saber Para que tenha muito cuidado A Dona Bernarda... Foi ela que roubou seu filho A Bernarda de Turbide foi a responsável pelo sequestro do nosso filho? Sim, foi o que o Fausto me disse Max, ele jamais mentiria para mim Meu Deus... Sabe, eu sempre imaginei, mas nunca pude comprovar Essa mulher é... É capaz de... De fazer uma infinidade de maldades Mas isso acabou, agora mesmo eu vou falar com ela Não, Max, por favor, não espera Espera, não vá Meu amor, por favor, entenda, isso é sério Não pode continuar assim Bom, em todo caso sou eu quem deve ir Tá Vamos juntos então Max, por favor, entenda, eu te agradeço muito que queira me acompanhar, mas... Isso é um assunto que eu devo resolver pessoalmente Eu garanto que você não precisa se preocupar Eu não sou mais uma menina, eu não sou mais a mocinha medrosa de antes Agora eu tenho o sobrenome E pode parecer bobagem, mas... Isso me deu uma segurança que antes eu não tinha Agora que eu pertenço à família de Iturbide, eu me sinto com todo direito e com a força de enfrentar quem for Tá? Tá Ah, meu amor Eu prometo que vou fazer Até o impossível Pra que essa mulher pague por tudo que fez Imagino que agora deve estar se sentindo muito importante por ter o sobrenome Iturbide Foi um gesto que meu pai fez muito bonito Poderia fazer um esforço e pelo menos na minha frente e não chamar de pai o meu filho Ele me deu permissão e me autorizou Eu não estou fazendo nada de errado Mas me incomoda É uma total heresia que você chame de pai quem é um sacerdote A senhora melhor do que ninguém sabe como as coisas aconteceram Meu pai era apenas um seminarista Não tinha feito seus votos quando teve aquela única relação com a minha mãe Ah, mas que surpresa Agora você chama de mãe aquela mulher que você dizia que odiava Ai... Como muda a vida, mas principalmente como mudam as pessoas Eu não chamo de mãe a Vitória Sandoval, foi algo que eu disse sem prestar atenção Não, é assim sem prestar atenção, é como passa do ódio ao amor Ai, você é tão pura, tão ingênua que sinto até pena, me perdoe Mas já estou percebendo que a Vitória começou a te manipular E muito em breve você será um fantoche que ela vai controlar com moderna telha A senhora não tem motivos para falar assim comigo Motivos? Não, não preciso de motivos Sua atitude é tão evidente que até já vejo a hábil mão de Vitória te manipulando Isso não é verdade, aqui a única manipuladora é a senhora Quis me enganar com as suas falsas demonstrações de carinho Evitando que eu descobrisse a espécie de mulher que a senhora é Malvada E perversa Malvada E perversa Eu... Em que você se baseia para me fazer essas acusações? Eu falei com o Fausto Ele me contou toda a história da sua vida Não foi enganado e engravidou de um homem casado? A senhora enlouqueceu de tal forma que os queimou vivos Ai... Já disseram tantas coisas horríveis sobre mim E tudo porque as pessoas não suportam que eu faça Justiça em nome de Deus castigando os pecadores Quem a senhora pensa que é para ter essa autoridade? Eu sou Bernarda de Turbide Uma mulher justa que despreza a imundice das almas perdidas Eu sou Bernarda de Turbide Mãe de um sacerdote que é quase um santo E você que a partir de agora leva o meu sobrenome Deve ser digna dele se comportar à altura Eu continuarei me comportando como sempre Porque eu jamais prejudiquei ninguém Já a senhora? Eu tenho uma lista enorme dos seus crimes e maldades Começando pela senhora ter atropelado a minha dona Vitória Ela me perdeu por sua culpa E por isso eu fui parar num orfanato Sim, tem razão as pessoas que dizem que Quando uma mentira é repetida mil vezes Ela acaba se tornando verdade Sim, esse é o caso da Vitória Como não quer admitir que te abandonou na rua Porque você a incomodava Ela colocou a culpa em mim Repete sempre que pode A ponto dela mesma acreditar Mas é que ela... Não, não diga mais nada Eu quero lembrá-la todas as coisas que me disse Porque eu também de tanto ouvi-las já sei de cor Deixa eu pensar Me disseram que tinham te sequestrado Me chamaram do lugar Me enganaram com uma moça que se parecia com você Com certeza em algum momento você disse a Vitória Quem poderia ter nos sequestrado E ela deve ter feito... Algum tramalhão pra te comover Por isso eu acho que ela planejou o sequestro Para bancar a heroína na sua frente Espera Eu ainda não terminei Talvez tenha dito que Quando seduziu o João Paulo Os dois eram jovens e inexperientes Sendo que na verdade A Vitória já era uma oportunista Que seduziu e engravidou do João Paulo Para evitar que ele fosse para o seminário E também deve ter dito Que ela nunca te abandonou Que são invenções minhas E se justificou dizendo Que eu estou cheia de maldade De ódio Mas como é que a senhora sabe Que ela me disse tudo isso Se lá estávamos só eu e ela Sozinhas Mas eu acabei de falar As mentiras apesar de serem mentiras Depois de repetidas muitas vezes Acabam se tornando verdades Mas por sorte eu conheço o jogo da Vitória Conheço desde sempre E ela Jamais Poderá me enganar Em poucas palavras já disse Que não vim aqui conversar sobre a Vitória Sandoval Nem da senhora e nem de mim Eu vim perguntar por que roubou o meu filho Como pôde me ver sofrer e permaneceu como se não fosse nada Eu roubei o João Paulo O João Paulo O João Paulo É divino Como seu avô a quem eu consagrei a Deus O João Paulo Meu bisneto Neto do meu filho Seu filho Que motivo teria? Qual seria o objetivo segundo você? Mas é isso que eu quero saber Isso é o que eu quero que a senhora responda Olha Maria O dia em que você me perguntar uma coisa séria Verdadeira Eu vou te dar uma resposta Mas se vier me perguntar coisas Não sei, falsas Coisas circunstanciais que disse sei lá quem O que você quer que eu responda? Outras mentiras? Por que mente? Por que não assume suas responsabilidades? A senhora atira pedra e esconde a mão Faz todos sofrerem e depois nega Eu não entendo como pode viver em paz com sua consciência Olha Maria Eu... eu te perdoo Eu perdoo tudo o que você me disse Porque eu vejo que você está confusa e não é pra menos Deve ser um inferno pra você trabalhar recebendo ordens da Vitória Por isso eu te ofereço uma saída Uma generosa saída Deixa a Vitória e venha trabalhar comigo Estou disposta a pagar o triplo do que você ganha E te tratar como uma rainha E o que que é? Você quer que eu desfile para a senhora? Mas é claro, você não acha que vai ser muito melhor trabalhar com a sua avó Que te adora do que com... com a sua mãe que te odeia Para mim isso chama traição e eu não estou acostumada a faltar com os meus compromissos Eu nunca... Eu nunca falto com a minha palavra Logo veremos se não encontro uma coisa que te faça esquecer tudo o que você pensa Tudo o que você me disse Você verá Eu nunca falo com a minha vida 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 Amém. 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 Amém.